Claro que eu vou gostar, adoro games, mano. Terima interativa, mano. Gosta, hein? Já gosta. Para mim, foi o fim da carreira. O cara roubaram! O sol foi cumprido no dia a dia. Foi fome? Coincidência? Não. Foi um segredo longa e esquecido. Acabado no escuro. Olha só. Toda minha vida, eu fico assustada das sombras. Olha, ela cresceu. Mas agora, eu finalmente estou pronta para entrar na lua. Nossa, eu gostei, mano. Diferenciado, né, mano? Meio 3D com... Oh, fechou o olho. Eu tenho suas letras. Gostei, mano. Porra. É o tipo de jogo que me soa interessante. Eu gosto de game com essa pegada focada em história. Começo a ouvir essas musiquinhas. Dá um medo da indústria musical. Estamos a caminho de iniciar uma vida nova nesse verão. Para a nossa família, era simplesmente uma parada, uma mudança. Para a minha família, era o fim do caminho. No chão, agora. Era coincidência, destino. Não. Era... Era um segredo escondido há muito tempo. Da hora. Toda minha vida, tive medo das sombras. Mas agora... Finalmente estou pronta para... Dar o passo certo. Recebi suas cartas. Series X e PC. Pô, eu curti. Desculpa, não, mano. Eu achei muito estranho esse começo. Tem um PNG de uma criança. A música da hora. A música da hora. Para a família, era apenas a stopover. Para a família. Foi o fim da rua Na terra, agora! O sol foi deslizado Na todos nós aquele dia Foi a dor? Coincidência? Não Foi um segredo longuído Segundo Buried no escuro Olha esse moleque É um moleque do Projeto X? É igualzinho, caralho Não, não, não É a casa do Walter White, mano Parece muita casa do Walter White É igualzinho a casa do Walter White Toda minha vida Eu estava medo das sombras Mas agora Eu finalmente estou pronto Para entrar na luz Eu joguei Gmod Murder Por 400 horas Na casa do Walter White Eu vivi naquela casa Mais que o próprio Walter White Eu sei do que eu estou falando Quando eu jogo aquela casa Parecendo com a casa do Walter White, velho Eu tenho suas letras Envertei Pô, bicho Cadê os gameplay, bicho? Ah, chegamos a 4.500 subs Obrigado, galera Obrigado Cara, qual gameplay desse jogo? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Coincidência? Não Não é isso? É um segredo long-forgotten Segret Buried no escuro Mas agora Mas agora, eu finalmente estou pronta para entrar na luta. Eu tenho suas letras. Tá. Temos uma Premiere nova aí de outro vídeo. Caralho, a Xbox não veio pra brincadeira nessa apresentação não, meu irmão. Eles jogaram o Halo lá no começo e foda-se, agora eles estão tacando o jogo na nossa cara. Um drama interativo, caralho. Um jogo assim é foda, é pesada. Ah, será que isso aí já é tipo o gráfico do jogo? O jogo é todo desenho? Caralho. Ah, que da hora, velho. Que da hora que é diferente. Da hora, da hora. Fala que esses jogos nunca... Tá bom, a Xbox traz em português. Esse jogo em português aí vai ser, vai ser, mano. Irado de jogar, hein? Ó. Salve, é canjo. Beleza, mano. Caralho, velho. Mano, eu não sei o que que foi isso. E o Grounded, que eu acho que o Grounded é mais pra zoar. E vocês querem que eu jogue o código em sonora lá e parem de ser preguiçoso, porra. Pois é, galera. Vamos, 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 vamos ver os canais aí. Conhecer o poço, olha. Mano, eu não curto jogo assim, velho. É assim, eu só não curto. O que eu acho que devia ser realista. Saca? Eu não curto jogo assim, velho. Cara, os caras tão fazendo assim, na mão, assim? Ah, mas foi feito na mão, os caralho, porra. Beleza, velho. Mas isso aí é só um trailer. Você está no trailer, agora? Sim. O sol caiu em todos nós naquele dia. Foi o fato? Pois é, o Gold, estamos num crossover aqui muito louco. Não. Foi um segredo longa e esquecido, escutado na escuridão. Você ia só pegar e depois jogar naquele programinha da Adobe. Na minha vida, eu fico assustada das escuridões. Mas agora, eu finalmente estou pronta para subir. Mas aí a galera ficou reclamando que o Xbox não tinha jogo focado em história, quando tem, o povo vai ficar reclamando também. Isso que eu não entendo. Eu tenho suas letras. Ué, como assim? É, isso aí dá pra jogar, ó. Mano, eu acho que, olha lá. Quando eu tenho o selo otimizado para o X, a gente vai sair para o X e para o Series X. Você não está ouvindo ela falar direito também. Você não está zoando a mina. Ela falou Taylor, mano. Por Deus que ela falou Taylor, velho. Trailer. Olha, que legal, sensacional. Ah, é verdade, eu esqueci. Ah, é um drama interativo. Um drama interativo. Tipo do Life is Strange lá. Tipo Life is Strange. O budget não estava muito grande. É tudo umas imagens táticas, cara. É tudo. É feito com arte conceitual também. É tipo a capa do FIFA, tá ligado? Mas será que o jogo é assim mesmo, velho? Mas será que o jogo vai estar assim? Acho que é. Nem parece ser o estilo artístico que escolheram para o jogo. Ah, mas se for assim deve ser legal, cara. É da horinha. Porque, teoricamente, eles tiveram que tirar todas as fotos para fazer isso. Então. As Dusk Falls, ok. Você não está ouvindo ela falar direito também. Você não está zoando a mina. Ela falou Taylor, mano. Não, ela falou trailer. Por que ela falou Taylor, velho? Trailer. São estúdio novo. Ah, é verdade. Esqueci. Nós estávamos no caminho para iniciar uma nova vida no sombra. Para a nossa família, era apenas um stopover. Ah, é um drama interativo. Um drama interativo. Tipo Life is Strange. O budget não estava muito grande. É tudo umas imagens táticas, cara. É tudo. É feito com arte conceitual também. É tipo a capa do Fifa, tá ligado? Foi o fato? Coincidência. Não. Foi um segredo longamente esquecido. Buried no escuro. Nossa, mas será que o jogo vai ser assim? Parece o estilo artístico que escolheram por novo. Não, mas se for assim, deve ser legal, cara. É, daria. Eu estou finalmente pronta para entrar na lua. Porque, teoricamente, eles tiveram que tirar todas as fotos para fazer isso. As Dusk Falls, ok. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri